Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Então, eu resolvi fazer uma reforma aqui no meu quarto e queria compartilhar com vocês um pouquinho de como vai ser. Bom, eu tenho um guarda-roupa de pedra, eu já tirei as portas dele, que era de alvinho, tá até aqui no cantinho, né? Aí, eu vou acrescentar mais uma parte aqui de pedra também, só que ainda não chegou, enquanto chega a gente vai trocar os azulejos do piso. A gente vai tirar essas colas, tá vendo? Ó, que ficou da massa plástica da porta que estava aqui anterior, né? Aí, nós vamos tirar essas do chão, ali também tinha mais uma de pedra, que a gente tirou. Aí, a gente vai dar uma raspadinha pra sair as colas, depois nós vamos passar uma massa pra nivelar todo o chão. E aí sim, no outro dia, depois que secar, a gente vai passar a cola e vem com o piso vinílico. Então, pessoal, eu não sei fazer, mas eu vi alguns vídeos, né, de como nivelar. Então, eu vou começar com essa preparadeira aqui mesmo, não tenho material pra fazer, mas vai ser no improviso. E eu vou começar tirando as colinhas do canto. Então, eu vou começar com essa peça. Bom, essa parte aqui eu pedi ajuda do meu pai, né, porque a porta era muito grande e não tinha como passar ela sem quebrar. Aí, eu pedi a gente enviar aqui nas partes da porta, pra ficar mais fácil de tirar. E aí, eu vou começar com essa peça. Então, pessoal, agora a gente vai jogar água aqui pra tirar o pó, aproveitar que eu dou água de pedra, né, que também dá pra lavar ele. Porque depois com o piso vinílico, né, já não vai ter como. Então, eu vou começar a lavar nas paredes e a minha mãe vai começar com o chão. Então, bora, vamos à obra, né, gente? Música 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 Bom, pessoal, agora a gente vai limpar as partes de dentro do guarda-roupa, né, aproveitar que é de pedra e dá pra lavar. Então, nós vamos jogar água em tudo também aqui e depois limpar a janela aqui também, beleza? Então, pessoal, a gente já lavou o guarda-roupa, as paredes do chão. Agora é só esperar secar pra gente vir com a massa niveladora e começar a espalhar, né? Tem que estar bem sequinho o chão pra não dar problema, né? Então, a gente vai esperar secar. Já tem umas partes que estão secando. Então, é só esperar um pouquinho e já vir passando a massa, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o nivelamento do piso com a massa niveladora e a gente vai separar aqui dentro, botar no balde. Então, tá pedindo pra gente colocar nesse saco aqui, ó, 4 litros de água. Como a gente não sabe se vai usar a massa toda aqui, a gente vai fazer a metade e eu separei aqui, medir aqui mesmo pela pete, ó, 2 litros de água pra metade da massa. Tá? E bora, mãos à obra. Bom, gente, agora vamos misturar a metade desse saco com 2 litros de água. Que é a medida certa, é 4 litros de água pra massa inteira. Como a gente só vai usar a metade, a gente só usa 2 litros. Então, pessoal, agora é só acrescentar o 2 litro de água e ir mexendo, tá bom? Vou voltando aqui e a Paty vai mexer. A parte pesada deixa pra ela, né? Gente, ó, que o esposo trouxe. A gente vai dar uma paradinha aqui, né? Pro lanchinho da tarde, né, Paty? É. Dá uma bananinha frita. Gente, olha, deixa eu mostrar pra vocês, que ele trouxe. Que delícia. Ó, não sei se vocês já comeram. Banana da terra frita. Quentinha, uma delícia, ó. Viu? A gente merece, né, gente? Né, Paty? Sim. Bom, pessoal, agora eu vou passar a massa pra envelar o chão. E aí, vou gravar um pouquinho pra vocês, como que eu vou passar. Eu só tô jogando mesmo e vou puxando as laterais pra cobrir bem todas as partes. E aí, vamos lá. Então, gente, finalizamos aqui o envelamento do chão. Tá tudo ok, né? A gente não é profissional, mas até que ficou bonitinho. Agora é só esperar secar amanhã. E até amanhã, né, e vir colocando o piso com a cola, né? Daí amanhã a gente volta com tudo sequinho pra finalizar, beleza? Bom, pessoal, agora que já tá seco, depois de um dia pro outro, né, a gente já varreu, já tiramos cantinho que ficou sujo. Agora eu vou jogar a cola mesmo, espalhando e depois vincolando de lá pra cá. A gente já teve esse risco aqui, ó, no chão. A gente mediu com a regla do piso vinílico mesmo. Colocamos assim, um de lá e aí passamos ele de lá pra cá, pra fazer esse risco aqui. Aí nós vamos seguir esse risco e vincolando os pisos. Seguindo essa risca mesmo, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a retalação dos pisos. A gente vai seguir a linha e vai só colocando eles um próximo do outro, bem próximo, né? Pra não dar muita diferença no final. Pra não dar muita diferença no final. Pra não dar muita diferença no final. Então, pessoal, a gente já finalizou aqui. Colocamos os pisos, deu bastante trabalho. A gente se encheu toda de cola, ficou um grude. Verdade. Mas mesmo assim, no final, valeu muito a pena. Ficou muito bonito, eu gostei bastante no piso. Ali no cantinho nós não pôs, porque vai ser onde vai ficar o guarda-roupa, né? Então, a gente preferiu não pôr. Depois nós temos uns projetinhos pra fazer ali, colocar umas gavetas, então não vai precisar. E também a porta do guarda-roupa. O rodapé a gente colocou aqui só encostado mesmo, pra gente ver depois como vai ficar. Por enquanto ele tá só, assim, encostadinho mesmo. Aí a gente vai pôr depois pra finalizar. Mas eu gostei bastante e foi assim que ficou, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Gente, agradeço vocês que estão acompanhando até o final do vídeo. E deixe seu like aí. Se você quiser comentar ideias de vídeo, se inscreva também no canal. E muito obrigada, viu? Tchau, até a próxima. Tchau, pessoal. E depois a gente volta com a porta de guarda-roupa dela, tá? É. Tchau.